Se você está precisando de uma cadeira nova para o seu home office, eu preciso avisar que essa é uma tarefa um pouco complicada. São várias marcas no mercado e pouca informação técnica capaz de nos trazer uma confirmação de que ela vai realmente funcionar bem. Até por isso, nós demoramos tanto assim para produzir um guia desses. Foram anos testando, quebrando e aprendendo como escolher melhor. E agora chegou a hora de a gente explicar por onde você pode começar. Se você gostar de qualquer modelo que a gente falar nesse vídeo aqui, tem links na descrição para cada um deles. E vira e mexe tem um cupom aí que ajuda você a pagar ainda mais barato, então vale a pena olhar. Usa também o comparador EscolhaSegura, nossa extensão de Google Chrome, Firefox e Edge, que também está no Android para conseguir ainda economizar mais. Ela compara preço, testa cupom e ainda permite você criar alertas. Então está tudo aqui embaixo e bora para o guia. Para começar, eu preciso ser bem sincero com vocês, tá? Não existe cadeira boa barata. É complicado falar isso, mas assim, tem que investir mais para pegar algo legal. E eu falo isso por experiência. Eu já comprei cadeira de 300, 400 reais que durou um ano e agora eu tenho uma de 700 que já durou 3 anos firme e forte. Assim como o colchão, você provavelmente vai estar sentado numa cadeira trabalhando por um terço do seu dia. E não faz sentido economizar, você vai ficar, sei lá, eu já fiquei com o braço dormente de usar cadeira ruim. Então, por favor, pensem bem nas suas cadeiras. Com um recado dado, eu também quero explicar que a ideia desse vídeo é seguir uma ordem de preço e ir incrementando. Os primeiros modelos não são recomendações, e sim problemas que tivemos nos últimos anos. Eu, Bruno, comprei essa cadeira da Etna para minha casa e assim, ela é bonitinha, eu sabia que ela ia ser um pouco mais simples, mas ela foi deteriorando muito rápido. Ela começou a descer sozinha, ou seja, deu problema no pistão logo nos primeiros meses. Além disso, por ter um único ponto de suporte aqui no encosto, e como o encosto também é pequeno e para cima, a força ficou concentrada e ela passou a entortar cada vez mais com facilidade. Do nada, eu estava lá torto, caído para trás e pensava, nossa, eu preciso levantar, né? Eu tomei errado. E no fim, era o encosto que estava ruim. Para fechar, a altura máxima dessa cadeira não era suficiente para me deixar com os braços em 90 graus na mesa de casa. O assento precisaria estar entre 53 e 54 centímetros de altura, e ele batia em 50. Pode parecer besteira, mas isso estava incomodando bastante no dia a dia, aqui nos braços. Não é a cadeira que eu fiquei com o braço dormente lá, que eu comentei anteriormente, mas estava bem incômoda. O preço dela estava em volta dos 350 reais, alguns anos atrás, e isso não é de forma alguma uma cadeira barata. Mas ela não tem nem nome, era só, sei lá, da Etna. Você vai encontrar várias por aí que são quase uma roleta russa. É o que aconteceu com o Clayton também. Nós procuramos um modelo para ele nas principais lojas, e olha, o escolhido é até que interessante. Visualmente, parece com a que nós temos aqui no estúdio, mas ela não tem nenhum ajuste. O único possível é a altura da cadeira, e isso não deu para ver no anúncio. O problema dela, então, é que ela é extremamente inclinada para trás, o que faz o Clayton ter que trazer o corpo para frente para conseguir trabalhar, pois na cadeira ele fica praticamente deitado. Outro ponto é que a espuma do assento começou a ceder muito rápido, dando aquela sensação de que o assento não tem acolchoamento algum. Isso causa desconforto, dores nas costas e nos joelhos. Nesse modelo aqui, nós pagamos um pouco mais caro, perto dos R$ 550, e foi simplesmente dinheiro jogado fora. Essa é a nossa opinião. A opção mais barata, então, e segura que nós encontramos e que recomendamos é a cadeira da Flexform. A Unial Black é a cadeira que eu estou utilizando nesse momento aqui. Nós pegamos várias para o escritório e já colocamos também aqui no segundo estúdio. Então, é basicamente o modelo mais barato da marca que nós recomendamos. Foge do modelo Plus, tá? Porque ele tem um encosto bem pequenininho. Essa cadeira aqui, ela não é tão ajustável, mas ela consegue entregar mais do que a maioria das cadeiras do mercado, com movimentação de altura, altura do braço e inclinação do encosto. O assento é confortável, a espuma é mais densa do que os modelos anteriores, então, no geral, ela aguenta mais peso. Nós testamos com pessoas até mais ou menos 100 quilos, só que a marca afirma que aguenta 136. Quanto mais pesado você for, mais tensa vai ficar a cadeira e é mais probabilidade dela quebrar. Por outro lado, mesmo sendo denso, esse assento aqui, ele não fica incômodo depois de longas horas de uso. O assento tem um tecido em poliéster, sendo bem maleável, firme e confortável. Para estragar ele, só se você prender algum tipo de metal ou coisa do tipo, sendo difícil usando no dia a dia. O encosto é um bom ponto, já que ele tem uma área boa de suporte para a lombar, que é estático. O material usado para revestir esse encosto é uma tela de poliéster furadinha, que ajuda a não esquentar as costas e fica bem firme. Como ponto negativo, eu coloco o fato de que o apoio de braço não tem muitos ajustes, além de ser barulhento. Saca só! Qualquer coisinha que você encosta nele, ele já está fazendo barulho. As rodas dessa cadeira também deslizam bem, o que é importante para você não riscar o seu piso. Afinal, se a roda não girar, você vai estar somente arrastando a cadeira pelo seu escritório, sala ou quarto e gastando o plástico e o piso. Para fechar sobre a Uni All Black, eu preciso dizer que ela consegue ter um ajuste de altura bem interessante, indo de 43 a 56 centímetros de altura, contando o assento. Essa informação é importante, pois as mesas geralmente têm 75 centímetros de altura. E se a cadeira for muito baixa, como as anteriores, e você também tiver uma estatura baixa, certamente não vai conseguir ficar com 90 graus lá nos braços. Ela resolve o problema que eu tinha com a minha anterior. Com isso em mente, vamos passar para o próximo modelo. Mas antes, eu queria perguntar para você, se você já é inscrito aqui no canal, está gostando do guia? Então, se não é, se inscreve, ativa o sininho, que você vai receber muito conteúdo de tecnologia e de guia de compra, além de, claro, ajudar a gente. Sabendo disso, deixa eu falar mais das cadeiras. Para a minha casa, eu escolhi um pequeno upgrade do modelo anterior, que é a Flexform My Chair. Ela é um pouco mais cara do que a Uniall, mas ela entrega algumas funcionalidades que não temos no modelo mais básico. O design da cadeira é um pouco mais elaborado, saindo um pouco do padrão que nós estamos acostumados. O encosto com dois suportes na lateral são bem mais fortes do que os anteriores, e apesar do material plástico, é bem confortável. Para quem pode pagar um pouco mais, dá também para pegar uma versão com a redinha aqui nas costas. O ajuste do encosto pode ser realizado com uma chave na lateral esquerda, e nós temos regulagem de altura e a regulagem de profundidade do assento, que dá uma nuance a mais para essa cadeira. Isso é importante para quem, por exemplo, tem pernas menores e às vezes fica com o pé fora do chão. Para fechar, esse modelo tem muita opção de cor de assento e encosto, mas assim, toma cuidado que assentos claros podem sujar com facilidade ou ficar manchados com líquidos. Além disso, o ajuste da altura da cadeira é um pouco maior do que a Unial Black, indo de 44 para até 57 centímetros no ponto mais alto. Esse foi um dos grandes motivos de eu ter escolhido esse equipamento para a minha casa. Ah, e as rodinhas desse equipamento são melhores do que a anterior, realmente, ela anda muito lisa lá em casa. Algo interessante para falar sobre as duas cadeiras da Flexform também, é que elas oferecem até 7 anos de garantia em algumas peças. Ela também tem um certificado da Green Guard de sustentabilidade, o que é bacana para quem gosta de consumir produtos que sejam amigos do ambiente. Agora, saindo da Flexform, deixa eu te falar da cadeira Genio Desk, que é a que eu uso para trabalhar aqui no estúdio. Essa é uma cadeira mais cara, mas que é bem mais robusta e ajustável que as anteriores. Logo de cara, já dá para comentar das rodinhas, que têm um diâmetro maior e que deixam essa cadeira bem leve para se mover de um lado para o outro, até mais do que as anteriores. A base do assento também é maior do que as últimas, e isso abre um leque maior de quem pode usar ou se sentir confortável em uma cadeira como essa. Para aceitar um assento maior, a estrutura embaixo dela também é mais robusta, e parece tirar um pouco daquela sensação de que a cadeira está bamba. Ela é bem estável e continua assim também depois de um ano de uso. Só que eu acho que o ponto mais perceptível de avanço é o encosto. Ele não só é mais largo, como é mais alto, e conta com uma espinha dorsal, que o deixa muito mais firme. Com isso, até mesmo pessoas mais pesadas podem ficar mais tranquilas de reclinar para trás, já que o modelo é fixo e não deita tanto quanto a próxima cadeira que iremos falar. Nessa parte traseira, o apoio de lombar ainda é ajustável, e o acabamento conta com um material que possibilita a respiração. Eu nunca senti calor com ela. Na parte dos ajustes, temos regulagem de profundidade do assento, níveis de altura do apoio do braço, que não faz barulho, que nem no modelo lá da Flexform mais baratinho. Temos também o assento e o apoio para lombar. Fica faltando a inclinação para o encosto, já que ele tem uma altura e estrutura legais para isso. No fim, o assento alto te dá um encosto legal, mas algumas pessoas gostam do apoio para a cabeça. E para isso, nós temos outro modelo aqui no estúdio. O próximo modelo é uma cadeira que nós já usamos desde o início do estúdio. Ela conta com apoio de cabeça e uma inclinação muito maior. A diferença é que ela perde em estrutura, largura de assento e ajuste de assento. O apoio de braço também se limita a subir e descer, tal qual os apoios da Genio Desk, mas eles ficam mais afastados. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, só que é diferente, e daí vai do seu gosto. Ela também é bastante confortável e resistente, e o Clayton, que ajudou na produção desse vídeo, até tira uns cochilos na hora do almoço nela. É só reclinar e cochilar. Ela é basicamente do mesmo tamanho que a Genio Desk, só que o desenho dela tem mais curvas. Se você quer poder deitar na sua cadeira, ela é uma opção bem legal. Vale comentar que os pés e as rodinhas dessa cadeira também são menores, e isso pode te ajudar a colocá-la em espaços menores. As cadeiras da Flexform, por exemplo, tem os pés com um raio de alcance maior do que o corpo da cadeira, o que acaba ocupando mais espaço. E como vocês já devem ter percebido, nós não usamos cadeira gamer. Usamos cadeiras de home office, de office, de trabalho, de escritório, sei lá. Dois dos modelos que nós tivemos de cadeira gamer anteriormente, eles ficaram com assento bambu. Então nós desistimos delas, até agora. A DT3 Rino é a cadeira mais robusta que nós temos aqui no estúdio. Ela tem suporte para até 200kg, e para isso tem não só proporções grandes de assento e encosto, com uma estrutura com suportes ajeitados especificamente para aguentar mais. Ela foi a melhor opção que nós encontramos para o salgado, que tem 2 metros, e segundo ele, está muito mais confortável agora. Talvez você não curta muito o material desse equipamento, que é bastante típico de cadeiras gamer, com um couro sintético, que aparenta ser bem trabalhado e que tem qualidade sim, mas que a gente só vai poder dar um feedback melhor depois de algum tempo de uso, já que ela não tem 3 meses de uso ainda com a gente. O assento, aliás, é bem grande e a estrutura é muito firme, sem falar que ele tem muita opção de ajuste. É possível, além de mudar a altura, ajustar também a inclinação do assento. Isso permite que você fique ergonomicamente correto ao se sentar para suas atividades, e evita possíveis lesões. Mesmo eu sendo bem menor que o salgado, eu consegui encontrar uma posição confortável para usar essa cadeira, mas eu confesso que ao usar nos ajustes ideais para ele, meus pés nem estavam encostando no chão. E o engraçado é que o encosto ficou acima da minha cabeça. Só que eu me senti bem seguro para inclinar o encosto ao máximo, sem medo da cadeira virar comigo e me derrubar, afinal ela é bem pesada. Além disso, os apoios para braços também são bastante ajustáveis, te permitindo colocar para frente e para trás, para dentro e para fora, e também para cima e para baixo, que é o padrão. Eu sei que assim, 3 mil reais não é barato, mas para você que está na busca de uma cadeira resistente, que tenha mobilidade, que seja ajustável e que te deixe tranquilo, essa é a opção mais robusta que tem no mercado, ou que pelo menos a gente encontrou. Olha, no fim, nós podemos concluir que para escolher uma boa cadeira, você precisa avaliar bem as suas necessidades, e acima de tudo, buscar boas referências. Dessa lista, talvez a cadeira que não atenda tão bem a grande maioria do público seja a DT3, que tem proporções bem maiores do que as outras da lista. A Uniall Black, ela é bem legalzinha e serve para praticamente todo mundo, mas conforme você vai subindo o preço, você consegue melhorar tanto em ajustes, quanto na durabilidade, já que são cadeiras bem mais robustas, tanto outros modelos da Flexform, como o modelo da Genio Desk. Se você gostou de qualquer uma delas, não esquece de deixar seu comentário, de tirar algumas dúvidas aqui embaixo, e claro, dos links que temos também aqui embaixo. Se você gostou do vídeo como um todo, não esquece de deixar um like e também se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até mais!